A atriz Ana Maria Magalhães foi uma das musas do Cinema Novo. Participou de produções como Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, A Idade da Terra e Como Era Gostoso o Meu Francês. Na TV, brilhou como Glorinha na novela Gabriela. Convidada pelo professor Flávio Cactus, Ana Maria conversou com alunos de cinema sobre a carreira como atriz e diretora. Nos anos 90, ela produziu o primeiro documentário, Mulheres no Cinema. Carmen Miranda eletrizava. Um agente americano promete levar sua baiana para os Estados Unidos. Do Brasil para o mundo, cheia de ânimo. Mulheres no Cinema é um documentário sobre a história das mulheres cineastas do Brasil. Ana Maria dirigiu ainda, Já que Ninguém Me Tira Pra Dançar, uma homenagem a Leila Diniz, Ridi, sobre o arquiteto e urbanista Afonso Ridi, e Mangueira em Dois Tempos, um passeio pela história e pela música da comunidade. Tudo o que eu tenho hoje foi esse instrumento aqui, que me deu. É muito bom para a gente poder ter contato direto com uma diretora e uma atriz como a Ana Maria Magalhães. É uma diretora e atriz também que não teve tanto reconhecimento durante toda a carreira dela. E hoje em dia a gente tem resgatado isso. A gente tem um grupo de estudos de direção e performance com o professor Flávio Cactus, que a gente estudou bastante o cinema dela, aprofundou a obra dela. E são poucas oportunidades que a gente tem de ter contato com grandes diretores e atrizes que estão vivos ainda. Ana relembrou episódios marcantes da história do cinema nacional e da falta de recursos do Estado para quem quer se dedicar à área. Na era dos streamings, Ana demonstrou preocupação com o futuro do cinema nacional. Porque a coisa está ficando muito universalizada, muito streaming, e a tendência é o cinema brasileiro desaparecer. Até porque não se faz preservação, não se guardam as matrizes como devem ser guardadas, não se restauram os filmes, não há verba para isso, ninguém pensa nisso. E vocês têm aí uma nova geração com novos pensamentos, olhando o mundo atual, que nós da outra geração já temos mais dificuldade em absorver, em criticar, criticar no bom sentido, em analisar e tudo. E vocês não, vocês fazem parte disso e vocês têm uma grande missão pela frente, que é levar o cinema brasileiro adiante. E aí E aí E aí